A gente fala agora sobre a questão da taxa de lixo, né? Porque ontem teve mais uma sessão na Câmara de Vereadores, ontem a gente falou bastante sobre esse assunto aqui no RCN Notícias, e enfim, gente, os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão de ontem dois projetos de lei, um que reduz de 6 para 4% percentual de repasse que o Executivo faz para o Legislativo, o chamado do Odécimo, e o outro que diminui o número de vereadores, de 17 para 15. Então, a partir da próxima Legislatura, gente, Três Lagoas terá menos vereadores, isso só para a próxima Legislatura. E essas medidas todas visam economizar recursos para que o Legislativo de Três Lagoas possa arcar com as despesas da taxa de lixo, e assim não sobrar para o contribuinte ter que pagar mais este imposto. O projeto de lei que promove a alteração do duodécimo de 6 para 4% será implementado por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, no próximo ano, mas para este ano, segundo o Diretor-Geral da Casa, André Ribeiro, já haverá economias por mês. Esse ano, nós já fizemos as contas, já tranquilizamos o presidente, ele mandou a gente fazer o levantamento. mensalmente, a Câmara Municipal vai devolver para subsidiar esse ano a taxa do lixo. Então, a partir desse ano, isso é uma decisão administrativa que cabe só ao presidente, ele já tomou, já determinou. Então, a partir desse mês, nós vamos continuar devolvendo esse dinheiro para que a população não pague lixo esse ano, e a partir do ano que vem, fixada em lei, já acordado com o prefeito, que o ano que vem também, a população não paga a taxa de lixo. Somente neste ano, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas fará a devolução de 13 milhões de reais de sobra do duodécimo. Este recurso será devolvido ao Executivo para o custeio da manutenção da taxa de lixo. Outra medida aprovada por unanimidade foi a emenda à lei orgânica, a qual promove alteração no artigo 10, que reduz o número de vereadores de 17 para 15. De uma forma inédita, quero parabenizar toda a Câmara de Vereadores, muitos municípios aqui, depois do último censo, teriam condição de ir para 19 cadeiras e entenderam, reuniram, e ao invés de aumentar para 19, reduziram para 15. Com isso, a próxima legislatura, agora a gente não sabe quem vai fazer parte, essa mesa diretor, o presidente e os aliados vereadores dele, definiu reduzir para que na aposta da legislatura tenha oportunidade da população mais uma vez ganhar com essa economia e subsidiar se o próximo prefeito não quiser acabar com a citação de lixo. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wembeck Jr., avaliou a decisão. Avalio de forma bastante positiva, né? Nós sempre primamos pelo diálogo, pelo consenso, pela conversa, pelo respeito e dessa forma nós conduzimos toda essa situação. Então, levamos para o prefeito a nossa preocupação, porque somos representantes legítimos da população, cada vereador aqui representa uma parcela significativa, fomos eleitos pelo povo e, por conta dessa reclamação do povo, nós passamos todo esse detalhamento para o prefeito, que teve a sensibilidade de nos ouvir, também de acatar a nossa sugestão e aí, de uma forma direcionada, equilibrada, sintonizada, o prefeito com a Câmara permitimos que aprovássemos aí duas leis bastante importantes. O vereador André Bittencourt também avaliou a decisão conjunta entre legislativo e executivo. Bom, na verdade, a Câmara nunca se escondeu dos grandes problemas da sociedade. E quando chegou a Câmara, começou-se uma discussão através do nosso presidente da Câmara, Cassiano Maia, e o prefeito Anjo Guerreiro, referente como resolver essa situação. Tendo em vista que havia muito percalço para resolver, né? Nós tínhamos grandes dificuldades, porque passava por uma lei federal, passava por uma questão fiscal, né? De negar a questão da receita, enfim. E começou-se a construir, né? De que forma que seria feito. A Câmara chegou à solução, junto com o presidente e os demais vereadores, de subsidiar essa questão da taxa do lixo, para que a população não pudesse ser onerada. Então, a Câmara vai reduzir dois vereadores na próxima eleição e vai diminuir o do décimo de 6% para 4% da arrecadação do município. E isso é uma situação tão... foi tão complexa, porque você também tem que adequar os gastos da Câmara. Nós temos servidores, tem a questão dos vereadores, a questão dos suplementos que a Câmara gasta. Então, tudo isso teve que ser recalculado, remodelado e refeito. A vereadora Evalda Reis também falou do desfecho da taxa do lixo. Eu penso, neste momento, que foi uma decisão muito assertiva diante do anseio da nossa população, que era um reclame muito grande todos os dias no nosso gabinete, né? Então, nós procuramos, com muito entendimento, diálogo, legislativo, executivo e chegou nesse consenso que foi favorável para a população.